Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui, vamos saindo aqui de resenha direto do santuário de Aparecida, só que a gente vai primeiro fazer um desembarque na rodoviária, né? E como, pra quem não conhece, essa empresa aqui é uma empresa de turismo e ela também trabalha pra Transbrasil, né? Tem alguns ônibus aí, agregado, acho que é na, se eu não estiver enganado, é na Transbrasil, é na Jonas Turismo, que faz viagens aí também, então, pra gente simular aí, a gente vai levar Romeiros pro santuário e também, é, prestando serviço aí, aproveitou, pra dar, encaixar alguns passageiros aí, beleza? Então, a gente tá pegando aqui de resenha direto até Aparecida aqui no trecho, troca de motorista aí, onde tá vindo da Paraíba, né? Campina Grande da São Paulo, só que em Aparecida vai ter, vamos deixar os passageiros lá de lá e encaixa em outro ônibus aí. Então, a gente parou aqui, só pra galera lanchar, né? Parou não, pegou no ônibus, aqui no grau, pode ver que a gente tá no grau, não na rodoviária, que é lá, embarque, desembarque do grau. Então, fui mais delonga, vamos partir, pegar os passageiros aí. Todo mundo embarcou, Tiveu a porta aí, Vamos com fé em Deus, ó. O que eu achei legal é essa lombada aqui, ó. A lombada aqui é funcional, ó. Saindo o grau aqui de resenha. Só por causa disso aqui, a gente não pode fazer essa bomba aí aqui, ó. Então, temos que fazer um contorno aqui na rodoviária, hein? Cara, eu... Eu reduzi aqui pra 300%, mas não gostei não. Eu tenho 400% de a escala de renderização aí. Fica a imagem, a gente já tá estimado como a imagem top. Fica feio, fica... sei lá. Bicho, né? Eu tenho 400% no talo aqui, rodando rotas aí. É... Fica a imagem, né? Fica aí... E aí... O motorista está dando um ano na saída do grau A gente não tinha visto a placa lá na frente A Rio de Janeiro e São Paulo Fotozinha básica para não perder o custo Partiu a parecida saindo do grau aqui de resenha Quem não conhece essa é uma empresa da Paraíba né Irmãos Coragem Tour Eles compraram vários ônibus aí da Itapé Mirim E mantiveram as cores da Itapé Mirim né Tem esse aqui, tem um Tribus 3 Tem um monobloco E mantiveram as cores padrão da Itapé Mirim Botaram só os irmãos Coragem Tour aí Do jeito que está aí ó Os caras pelo Edição são fãs da Itapé Mirim né Como eu sou, várias outras pessoas aí tipo o Norma né Que o Norma aí faz todo esse trabalho maravilhoso dele lá em cima da Itapé Mirim né Pra quem é fã da Itapé Mirim Eu sou fã que sempre viajei Nunca viajei em outro ônibus A não ser da Itapé Mirim Fiquei triste pra caramba aí quando acabou né Mas A Suzantua aí Voltou aí com Pelo menos Pelo menos O nome né Da Itapé Mirim Trouxe de volta aí A querida Amarelinha pra muitos né E pra galera que não entende Como eu já falei outras vezes né É a gente que Tem história né A gente deixou nossa terra Veio pra cá Igual eu vim Já fui várias vezes de férias Então a gente tem uma história né Por trás da empresa A nossa história Faz parte da nossa história né Vindas pra cá Pra longe da nossa terra Aquela saudade quando a gente pega o ônibus que vem Tudo fica marcado na vida da gente né Então As pessoas que não entendem Ah o cara gosta da Que a empresa não sei o que Empresa grande isso aquilo E na verdade não é Na verdade porque fez parte da nossa história né História de vida da gente A empresa Fez parte Aí esses cara que não tem o que fazer Fica falando besteira Porque ah O cara tá idolatrando não sei o que E na verdade não é né É porque Fez parte poderia ser qualquer outra empresa Igual a Santo Antônio lá A Guarabirense na época que eu estudava Que hoje é extinta Extinta Guarabirense Eu andava nesses ônibus Fez parte da minha adolescência aí Lá na Paraíba né Então A São José Andei muito na São José A São José tem até hoje Eu tenho várias skins aí da São José Já gravei vários vídeos com elas Então Então pra galera que não entende né E Ah o cara puxa saco da Itapé Mirim Não sei o que Sempre tem né galerinha aí do Do contra Para falar besteira Isso aí É normal É como sempre né Norma aí Toda equipe dele aí Os caras Trazendo a realidade dos ônibus aí Até o chassi dentro dos bagageiros É igual da Itapé Mirim Tem cor Tem numeração Cara é um negócio Que A gente que gosta da Itapé Mirim né Ficou uma Coisa que A gente tem que ficar até sem palavras Pra Comentar sobre Que é surreal isso aí Muito Muito gratificante Pra gente né E principalmente Pelo trabalho que ele fez É um trabalho nível melhor Do que muitos mods pagos aí O cara trouxe tudo de graça aí Graças a Paixão dele também Pela Itapé Mirim né Então História bonita aí Que não só Fez parte da minha vida Como Com certeza Fez de muitos né Principalmente A galera nordestina aí E entre outros né Que a Itapé Mirim roda Rodou pelo Brasil todo aí Então Muito legal Muito gratificante isso aí Então A gente hoje Resolveu trazer essa Parte aqui Que é essa empresa aqui De vez em quando Eu vejo desses ônibus Aqui no Rio de Janeiro né Eu moro aqui no Rio E eles fazem aqui Rio Vem da Paraíba Pra cá Pro Rio Ponto Fica aqui perto de casa aqui Tem Eles não deixa na rodoviária né Como Como Eu não sei como é que funciona Eu sei que tem a Transbrasil Que tá por trás Eu acho que a Jonas Turismo também É como Eles fazem viagens como se fosse de turismo né Aí Eu não sei como é os trâmites aí Essa parte A gente não Mas Que funciona Pra quem Não sabe Essa skin Já tá nesse mod Que você baixa Esse ônibus É uma enorme mod Que coisa Bastante Ai Eu ia ter que dar cleave Vim o tele Com a cleave O que merecia fazer, né, era fazer o Rio de São Paulo. No nível igual o Rotas, aí tinha que ter, cara, São Paulo e Rio de Janeiro aí. Espero que um dia o menino aí, o Marciano, mude de ideia, né, e faça aí a cidade de São Paulo. Eu acho que o Rio de Janeiro vai incluir, né, tá incluso no projeto. Mas São Paulo não tem. Já pensou a gente fazer Rio-São Paulo no Diplomata, 380, na Expresso Brasileira? Voltar as origem aí, né, voltar um, uma época de ouro aí. Dá pra fazer esse trechão aí. Vamos conhecer esse grau aqui, né, esse eu conheço. Já parei aqui também. Galera, fazer um lanche, né, em seguida a gente segue os viagens. Olha aqui, parece que eu sou de tapé merinho, só pra... Pra ficar bonito. Vamos parar aí de 15 minutos, já voltamos, galera. Voltamos, galera, já embarcou, né, já pegado seus lanches. Então, vamos, partiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô top demais com esse grau aí, muito diferente dos outros mapas aí que tem. Vamos lá. 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 Ficou bem parecido com a pista, tudo ficou muito tocado. Ficou bem parecido com o mapa, essas barreiras aí dão uma realidade muito braba, e o Rota se preocupa com todo esse tipo de vegetação, mostrando a terrinha, a vegetação, dá um realismo muito brabo, que você não vê em nenhum outro mapa aí, apesar de ter muitos mapas bons. O nível é muito superior do Rota, principalmente em ambientação, no relevo, é muito real, você passa no trecho, você conhece o trecho, fica muito realista. O carinha lá na faixa da direita, tive que reduzir o busão ali. A faixa da esquerda. Lavrinhas! Estudamente, né, deve ter essas cidades aí lá. Ela sabe quando, né, que o projeto aí é muito bem feito, dá trabalho fazer, então... Quanto será que vamos ter, né, essas outras cidades aí em volta? Que o projeto do Rota praticamente é uma reta, né, você não sai de uma cidade e ir pra outra, é tipo... Uma reta só... Uma reta só. Você vai ou volta, não tem como você sair de uma cidade e voltar pra outra anterior. Pra você ir, você tem que voltar pelo mesmo trecho. É só uma reta só. E vai ser assim, né, até eu acho que Teresópolis que é o final. Teresópolis, né? Fazendo a... Fazendo a... Da Dutra, depois eu acho que vai pra Washington-Louis, né? Acaba na... Se eu não tiver enganado, na BR-116. Se for pra Teresópolis, é a BR-116. Teresópolis ou é Petrópolis? Agora eu não lembro. Mas lá no site tem o... O mapa lá até onde vai ser, né? Depois... Deve... Ele deve pegar outra rota aí, outro trecho que eu não... Ainda não tem... Acho que eles não falaram sobre isso, né? Quem pretende, né? Que tem muito chão ainda vai ser feito. O trecho ficou muito real, né? Principalmente... Eu conheço aqui esse trecho. Já rodei muito. Mas não tem como fazer tudo, né? Não é um mapa escala real. Não tem como. Mas muitos lugares que tem aí, a gente... Passa, a gente conhece, sabe que tá... Muito idêntico. Onde a gente passou, né? Isso é muito legal. Olha só. Olha só toda. Já tá... Já tá... Já tá... O que tem para cá é muito tranquilo a transmissão, né? Olha, um ventilheiro pegando o pé. Corcelzinho aí, das antigas. E é um trechão, hein? Um trecho bem grande aí. Um trechão. Um trechão. Um trechão. Um trechão é ferrado, né? Um trechão. Um trechão é um trechão. muito parecido olha só engraçado que tem essa essa grade aqui no meio é na boa parte da letra eu não sei porque não vai impedir que o carro ultrapassar ao invés de ultrapassar ao invés de ultrapassar e aí e aí e aí e aí para tomar café tem um pão de queijo top e aí e aí e aí e aí tem essa terceira faixa aí ajuda bastante e aí em ultrapassar e aí e aí e aí e aí o meu menino usa aqui o pc o teclado aqui tá cheio de óleo ele come as coisas e usou moleque eu já reclamei com ele para não fazer isso e aí o teclado aqui olha aqui as teclas ele come as coisas jogando aqui aí fica jogando e e não para para comer e não vai lavar a mão é comendo e jogando e aí manhã eu pego ele e aí aqui já é o trecho que já tinha né cachoeira paulista aparecida o último trecho que tinha vindo e aí temos chão ainda até aparecida até a rodoviária de aparecida onde iremos desembarcar o pessoal aí esse ônibus desde a eu já tinha ele desde a época do apotec né o apotec aí deu de brinde aí para os clientes já era gostoso de dirigir na normal mods aí ficou muito legal se já era bom ficou melhor né e aí 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 o caminhão só entrou ali Um trecho pequeno Faltou fazer uma cidadezinha Que tem aqui antes de aparecer Como é o nome é Caraguatatuba Sei lá Acho que é Só ver no mapa aí Esqueci agora Sem nome eu lembro do Raul Gil né Ele gostava de mandar as criancinhas Falar sem nome complicado Pindamangaba Também tem cada nome né São Paulo de cidade Urubu Punga Eu lembro do Raul Gil Tem outros também Que agora eu não tô lembrado É Guaratinguetá Já tá nome complicado de falar né Pindamangaba Pindamangaba Caraguatatuba Os mirim estão no trecho aí ó Passou dois ali Tô vendo Tô vendo muitos ônibus Que esses brancos Que não tinha no tráfego do Rotas Acho que eles economizaram nos ônibus aí A gente não via esses ônibus velho branco aí Agora tá vendo Sempre quando vi um ônibus Era ônibus da empresa mesmo E agora vê esses ônibus do jogo aí Tchau 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 Também não não viu Uma nova imagem né O monumento aí que tem reaparecido Achei que vinha Também na alveia Eita Deu um leque feio ali Achei Apertei asparo aqui e travou Acho que tudo vermelho aqui Prefave Desc No Prioritário O que Do tráfego ai Algum erro do tráfego ai Prefave Pode ser esses ônibus ai que ta Esses ônibus brancos ai Pode ser algum erro dos Que ta por cima né Como eu vinha falando Que esses ônibus Brancos ai Não tinha no tráfego do rotas E agora ta tendo Então ta estranho Eita Eita Danado Tem alguém pra me mexer Mandar de câmera na curva também É A de brincadeira Eu vouздir Um Trafado Desc Não sei o que ai Ai Uma coisa de trafado ai Não ta legal Como vocês viram, quando vocês viram aparecido, tem a primeira entrada lá embaixo, então vocês não entram na primeira entrada, na segunda entrada. E aí, vocês viram, eu vou deixar aqui, então vocês viram, vocês viram, eu vou deixar aqui, então vocês viram, eu vou deixar aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.